Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Boa noite para todos que estão aqui participando agora e um oi para quem for assistir futuramente na gravação. A gente está dando início à terceira mesa do primeiro dia da nossa jornada de ciência extracampo. Nós vamos ter a apresentação do trabalho da Lauren Schuch, que é graduanda em comunicação social jornalismo aqui na Universidade de Embi Morumbi. E ela vai apresentar um tema muito interessante, que é sobre a série Brooklyn Nine-Nine. O nome do trabalho dela é o Mor Sátira e diálogo com temáticas sociais na série Brooklyn Nine-Nine, mediações por fãs brasileiros. E também vamos ter hoje o trabalho do Davi. Davi, eu estudei junto com ele, é um colega muito bacana, um amigo. Ele vai apresentar hoje um trabalho sobre o Gustavo Dow, mais precisamente sobre o trabalho dele em torno de uma organização de uma indústria cinematográfica nacional. O nome do trabalho dele é a Batalha de Gustavo Dow pela Ancine. É isso, eu acho que hoje a gente vai ter uma mesa muito interessante que vai acontecer aqui agora, porque tivemos alguns imprevistos. As pessoas que iam apresentar agora de noite duas não puderam, por imprevistos mesmo, coisa que acontece. Então, o que seria o nosso tema de humor, o nome da mesa, eu acho que vai acabar virando uma coisa diferente, uma coisa distante disso. Vai ser muito interessante porque eu acho que a gente vai acabar construindo esse significado dessa mesa, o tema dessa mesa, em conjunto aqui, eu mediando, junto com a Lauren, junto com o Davi e junto com todos vocês que estão aqui participando agora, mandando as perguntas, mandando, falando, abrindo o áudio para comentar, para levantar questões. Então, eu acho que vai ser bem interessante essa mesa porque ela vai ser bem experimental, assim. A gente vai chamar a mesa nesse momento, o nome pelo visório é uma mesa experimental, mas no final dessa sessão teremos a missão de batizar essa mesa pelos anais e material final que vai ser editado e vai ficar disponibilizado depois. Galera, obrigada, obrigada, obrigada. Ângelo, arrasou. Agora é com você, Lauren. Oi, estou tentando abrir minha câmera, mas acho que a minha internet está muito lenta. Ela fica só cantando coisas de apresentação online, né? Fica tranquila que a sua voz é tão gostosa que está tudo bem. Eu vou compartilhar aqui... Ai, foi. Então, gente, eu me chamo Lauren. Boa noite para todo mundo. Hoje eu vou apresentar meu projeto, que ele é humor, sátira e diálogo com temáticas sociais. Mediações do consumo da série Brooklyn 99 por fãs brasileiros em redes sociais digitais. Ou seja, é uma análise da série e de como é a recepção por parte do público. Em um resumo bem resumido, seria isso, né? Eu gostaria de ressaltar que a minha pesquisa, ela está bem no começo. Então, a apresentação vai trazer apenas resultados parciais da pesquisa. No caso, a pesquisa inicial mesmo. Até porque um fator que eu acho que é interessante citar é que o objeto analisado e o tempo, a gente alterou, né? No caso, eu e a minha orientadora, que é a Nara. Oi, prof, daqui. Porque a estreia da oitava temporada no Brasil é dia 9 de setembro. Então, a gente tinha separado um tempo para eu estar fazendo essa análise. E depois a gente mudou. Então, eu vou estar analisando o mês de agosto e setembro. Como é que está o desenvolvimento e tal por parte do público. Então, aqui no objeto e objetivos, já adiantando um pouquinho, né? A minha pesquisa, ela tem o objetivo de analisar principalmente como é que é a recepção dentro de um dos grupos do Facebook, que é a Brooklyn Nine-Nine Brasil. É uma das maiores comunidades do Facebook. Ela tem mais de 30 mil membros. Tem bastante publicação diária, sim. O público, ele é bem participativo. Ele levanta várias pautas, até mesmo sobre os episódios que tratam questões específicas, né? Que é sobre isso que engloba o meu projeto. Que é essa recepção mesmo por trás do público. O quadro teórico, eu vou estar trabalhando o conceito de codificação e decodificação do Stuart Hall. É importante citar, eu vou citar esse conceito só dentre os quatro, para não ficar muito, muito longo. Que todo objeto midiático, ele possui camadas de interpretação, né? Então, a série Brooklyn Nine-Nine, ela tem uma singularidade, porque ela é colocada em camada. Ou seja, ela possui humor, ela possui sátira. Às vezes a gente chora assistindo, não sei se alguém já assistiu aqui. Acho que diz que sim, pelo que eu estou vendo por cima nos comentários. Então, e eles levantam pautas de extrema importância para a nossa sociedade. Até em uma entrevista de um dos produtores da série, no ano passado, acho que em abril do ano passado, mais ou menos, ele comentou que ele não ia ignorar a pandemia. Até mesmo os casos de racismo que teve com relação ao George Floyd. Então, para cada pessoa, os episódios, eles vão ter uma certa interpretação e um certo peso. Então, cada pessoa vai assistir e vai se sentir tocada com um certo tipo de situação, né? Com cada coisa do cotidiano. E sobre a pandemia, é uma coisa que eles citaram também em algumas entrevistas que eles vão tentar trazer agora para essa oitava temporada. Só que eles tinham que buscar, né? Pensar um equilíbrio entre o humor da produção, né? Dos episódios, serem engraçados. E a seriedade da situação. Porque a pandemia, ela não acabou ainda. Apesar de que tem muita gente que acha que sim. A pandemia não acabou ainda. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada com certa delicadeza. E eu estou bem curiosa para saber como é que eles fizeram isso, para falar bem a verdade, né? Mas, enfim. Outras questões do quadro teórico seriam o circuito da comunicação, desenvolvido por Richard Johnson, mas será discutido a partir do artigo da Ana. Dois concentros do Henry Jenkins, a cultura da conexão em mídia propagável. Até a questão da mídia propagável é interessante, que é exatamente o meu objeto de análise, né? Que é como a gente compartilha as coisas com as pessoas, né? E é essa ideia. A série, ela está passando lá na TV, e a gente pega um episódio, uma situação específica, e faz a publicação lá no Facebook. No grupo do Facebook, onde tem um diálogo, tem uma discussão. Criam-se memes, né? Daí surge a parte do humor em si. E as teorias do humor, por Terry Wigleton, Teoria do Alívio, Incongruência e Superioridade, que é a explicação do que é o humor, por que a gente dá risada. Enfim, depois que eu li esse livro, eu fiquei bem, assim, fugindo um pouco agora do assunto em questão. Mas, a gente dá risada, daí você para e pensa, nossa, mas isso é engraçado por causa disso, isso é engraçado por causa daquilo. E você começa a fazer uma análise, sabe? E é bem interessante, eu vou trabalhar isso dentro da iniciação científica, para estar explicando alguns episódios específicos, né? Não todos. Percurso, eu também tenho saudades da Gina, acabei de ler esse comentário. Percurso metodológico, então, seria o estudo da produção do produto e do consumo, né? Como eles pensam a série. Os produtores, eles são extremamente responsáveis, porque eles buscam tratar tudo com muita seriedade, mas também com o humor da série em si, sem perder essa situação, né? A graça em si. O produto em si, a série, e o consumo, que no caso seria por parte da gente, por parte dos telespectadores, enfim. Então, o meu levantamento vai ser as publicações do período de setembro, né? E agosto, agosto, setembro, então, o que o público vai receber, como é que eles vão entender, como é que vai ser os comentários, enfim, compreensão das estratégias, da série por parte do debate público, né? O que eu comentei ali, que os produtores buscam também frisar bastante, que é essa coisa da gente ter uma relação e conseguir se espelhar com o que acontece na série, né? Tipo, a gente sentir, tipo assim, nossa, é um reflexo do que eu tô vivendo, mas é engraçado, eles estão fazendo piada disso. Então, eu vou dar risada disso. E um pouco falar também sobre as pessoas envolvidas na série. Ela foi criada, tem dois produtores, a emissora original era a Fox, né? Mas acho que originalmente era pra ser três episódios, depois eles aumentaram pra 22. E a Fox, ela cancelou a série, na quinta temporada. Mas daí a NBC comprou, graças a Deus, e fez a sexta, a sétima temporada, e quando ela ia, acho que no lançamento da sétima temporada, eles já informaram que a oitava temporada seria a última. Não vai ser igual o Orson Atom, infelizmente, não sei o que a ver. Mas, enfim, já essa oitava temporada realmente vai ser a última e acho que vai ser bem a... vai tratar muitas coisas pontuais, assim, que vai ser bem interessante pra estar trazendo pro trabalho. E eles tratam muito temas de debate público, né? A produção de amor de problemas raciais, violência policial, abuso sexual, questão do racismo, homofobia, enfim, acho que eu vi ele agora nos comentários meio por cima, bastante gente já assistiu, então... sabem como é que é, até mesmo pro sargento, né? Tudo é tratado com delicadeza e com humor. Então, e os produtores, eles citam que o objetivo da série mesmo é o público se ver refletindo nos personagens. Então, eles conseguiram atingir isso com, tipo, 100% de excelência, né? Porque todo mundo adora a série, chora junto, ri junto, enfim. Mas a série, ela... já desde o primeiro momento, ela foi um grande sucesso, né? E ela levou o Globo de Ouro de melhor série em 2014. Eu tava lendo isso hoje à tarde, eu não sabia, mas achei o máximo. Eu podia levar o Globo de Ouro todos os anos, porque eu acho maravilhosa. E uma das hipóteses e constatações preliminares, né? Que encontrei, no caso que foi definido, é que o público faz o consumo ativista da série, ou seja, os telespectadores se apropriam da série pra fazer uma análise e comparação com o nosso cotidiano. E é exatamente o objetivo dos produtores. Então, eles tinham... Esse objetivo com a série é exatamente o que as pessoas fazem. A gente trata o que acontece ali, vai levar aquele episódio pro rede social, ou compartilha com um amigo. Enfim, várias formas de comunicação a gente trabalha. A gente faz, a gente nem percebe, na verdade. Quando a gente para pra analisar as formas de comunicação que existem... Meu, eu faço isso todo dia, nem me toca. Porque é, tipo, compartilhar um meme com um amigo, fazer um comentário lá no Facebook. Enfim, criar um meme de uma situação. E é isso. Aqui tem as minhas referências, né? Muito obrigada. Acho que eu falei muito rápido, né, gente? Desculpa. Super. Ótimo. Foi uma excelente apresentação. Um trabalho muito sólido, assim. Muito consistente. E a perspectiva que você utiliza pra analisar, né? A forma como você analisa a recepção da série é muito interessante. É bem... É que... Foi que quando eu comento com a Nara sobre o tema... Foi que eu... Que bom, prof. Conta pra mim. Eu tava interessado. Conta. Você ia falar que você tava falando com a Nara sobre o tema? É. Então, quando eu comentei com a Nara sobre o tema, a gente tava comentando, na verdade, o meu tema que a gente ia definir não era. E daí eu falei pra ela, eu falei, prof. Mas sabe o que eu acho muito legal? É que a forma... Porque eu assisti Brooklyn N9 a primeira vez, que foi o que aconteceu comigo. Eu assisti a primeira vez por assistir. Sabe quando você coloca aquela série pra dormir? Que daí você vai... E daí eu... Tipo assim, meu. Achei o máximo. E quando eu fui assistir pela segunda vez, porque eu sou dessa, né? Coloco ali na TV e vou fazer outra coisa. Eu comecei a reparar tanto nisso, tipo, nas críticas sociais que tem dentro, tipo, de cada episódio de uma forma tão engraçada que eu pensei, nossa, é perfeito isso. Ah, que massa. Que massa. Bom, vamos dar seguimento. Davi, você já tá com o trabalho pronto aí pra apresentar? Sim. Davi, então vamos continuar com você e depois a gente abre a sessão de perguntas. Enfim, cada um fala um pouco mais também sobre os projetos. Pode começar, Davi. Combinado. O meu trabalho foi desenvolvido na Iniciação Científica sobre Orientação da professora Sheila, que tá aqui presente. Eu cheguei a apresentar antes... Ai, se ele é um... Ai, os artigos sobre o Gustavo Dow são maravilhosos. Eu li vários pra montar a iniciação. E, realmente, a Sheila, assim, foi uma mãe como orientadora, porque a gente tinha feito todo um plano e envolvia eu ir na Cinemateca mesmo. fez que... Ai, o meu artigo... Nossa, muito obrigada, Ana Águia. Eu fico muito contente. E a ideia seria eu ir na Cinemateca mesmo pra colher alguns materiais ainda não publicados e desenvolver a Iniciação Científica, sobretudo, em cima desses artigos. Só que aí veio a pandemia, a Cinemateca fechou. Digamos que é pela questão da pandemia, né? E não pelas outras questões que poderiam vir a fechar a Cinemateca também. E aí a gente acabou desenvolvendo o trabalho em cima de outros materiais, doutorados, mestrados, revistas. E, basicamente, eu busco no meu trabalho a Batalha de Gustavo Dow pela Ancine e suas repercussões no fortalecimento e manutenção do cinema brasileiro. Eu busco trazer essa questão da formação da Ancine. Porque, realmente, quando você analisa a história, que é o que eu pretendo mostrar pra vocês, foi uma grande batalha dele e do setor cinematográfico também. E que, até hoje, apesar de tudo, a gente ainda tem a Ancine que, apesar de cortes e de questões que ela está vivendo, ela continua em pé, pronta pra que, um dia, ela consiga voltar ao normal. Eu organizei o meu slide em uma linha do tempo aqui, ó. Porque eu não sou muito linear, então eu prefiro ter a linha do tempo comigo. E o envolvimento do Gustavo Dow começa bem antes. Começa desde o colégio. Ele estudava no Colégio Paes Leme, que era na Paulista. E ele já tinha esse contato dentro da escola, porque tinham sessões de filme e tudo mais. E, também, por ser na Paulista, ele chega a contar que ele tinha a liberdade de sair do colégio e visitar todos aqueles cinemas, né? Da Paulista e tudo mais. E, com isso, naquela época, estava bem pra cima essa questão dos cineclubs. e ele se envolve com os cineclubs. E é a partir dos cineclubs que ele vai pra Cinemateca Brasileira, porque, na Cinemateca Brasileira, eles acabam fazendo um curso para dirigentes de cineclubs. E ele, no caso, era dirigente de um cineclube. E, na verdade, ele chega a relatar que esse curso, ele viveu desse curso pro resto da vida dele. porque era um curso que não só buscava levar a questão do cinema, mas uma formação geral e ampla. E aí que ele vai começar a ter contato com o Paulo Emílio Salles Gomes, que vai ser, assim, um grande mestre pra ele. E, logo depois, ele vai trabalhar na Cinemateca. E o Paulo Emílio Salles Gomes vai arrumar pra ele uma bolsa pra estudar na Itália, no Centro Experimentale de Roma. E lá, né, ele, na verdade, não se interessa muito pelas aulas, assim, do Centro Experimentale. Ele chega a falar que não é novo, entendeu? É algo que não tem novidade. Ele tá buscando o cinema atual, ele tá buscando lutar pelo cinema. E aí, lá, né, estando na Itália, ele começa a fazer esse papel de mediador de levar os filmes brasileiros pra os festivais na Itália. E ele leva o Porto das Caixas, que eu coloquei aqui em 1962, para o Gianni Amico, que é o dirigente do Festival de Santa Magia Ligocchi. E, aos poucos, expondo, né, expondo, não sei a palavra, mas levando os filmes brasileiros, para os festivais na Europa, o cinema novo, né, o movimento do cinema novo, acaba se legitimando. Inclusive, chegando a ser publicado na CAE do Cinema e na Sight & Sound, que são revistas importantíssimas do cinema. E aí, ele vai estudar, logo depois, em Paris, com o Jean Rouch. Também, ele acaba ficando nessa questão de mediação na cinema brasileira, para os festivais europeus, mas ele chega a fazer o curso de cinema etnográfico, no Museu de Nome. E, a partir disso, a gente já pode perceber que ele tem essa articulação, essa questão de articulação, que vai ser muito importante para a formação da Ensine, porque ele vai precisar articular todo o setor cinematográfico para conseguir essa criação, que não foi nada simples, mas já chegaremos lá. Em 1964, ele regressa ao Brasil, e, no Brasil, ele vai desenvolver Carrega como Montador, e vai chegar a dirigir seus filmes, né, O Bravo Guerreiro, de 1969, e O Iá, Um Índio em Busca de Deus, em 73. E, também, ele vai desenvolver um terceiro filme, mas mais tarde, pela questão de verbas. E isso é muito importante eu citar isso agora, porque, na verdade, essa luta dele pela Ensine, ele justifica justamente por isso. Ele fala que ele não teve muitas oportunidades de fazer cinema, porque era toda uma questão muito difícil. Então, com a Ensine, ele queria dar essa oportunidade. E eu acho isso, na verdade, muito bonito, da parte dele. Seguindo, aqui, eu coloco a imagem do Bravo Guerreiro e do Iá, Um Índio em Busca de Deus, e ele vai entrar na Embrafilme, em 1975. Como ele entra na Embrafilme, né? É uma questão muito, muito boa, porque ele publica um artigo dizendo cinema novo e seu público. Nesse artigo, ele vai falar que cada cinema, cada tipo de cinema, tem o seu público, e que você precisa olhar isso muito bem e saber dar para o seu filme, né? Porque a função, ele sempre fala isso, que a função do filme é ser exibido. Então, que nós precisamos achar a quem exibir esses filmes. Porque se eles não forem exibidos, eles não têm questão de existir. E em 1967, na verdade, esse artigo, e em 1975, ele é convidado pelo Roberto Farias, que é todo a Embrafilme, para integrar o corpo, né? Da Embrafilme. Tem uma questão de conflito de autoridade, na verdade, lá. O Ronaldo Lupo, ele tinha uma função de gerência. E aí, por uma questão de autoridade, ele é demitido e colocam Alguerino Machado e o Gustavo Dow para ocupar esse lugar. Nisso, essa gerência, era um cargo muito grande que envolvia muita coisa. Então, eles acabam desenvolvendo dois, né? Que é a gerência geral de operações e distribuição e a gerência geral de administração e distribuição. Na década de 70, a Embrafilme acaba lançando filmes de grande sucesso, como o Dona Flore e seus dois maridos, em 76. E com isso, você tem uma demanda muito grande na comercialização, nessa recepção do mercado do cinema. E aí, ele vai para a SUCOM, que é a superintendência de comércio. E ele continua desenvolvendo essa análise de você achar o mercado para o filme. Ele publica, que é o grande antigo dele, na verdade, em 77. Mercado é cultura. E ele chega até a citar, né? Que o mercado cinematográfico brasileiro é objetivamente a forma mais simples da cultura cinematográfica brasileira. Isso, você pode perceber uma grande influência do Paulo Emílio Sales Gomes. Porque o Paulo Emílio Sales Gomes fala que o cinema é a forma da cultura mais fina. Ele tem essa ligação com o Paulo Emílio, eles trocam cartas durante toda a vida do Paulo Emílio, né? Até o Paulo Emílio morrer, eles estão ali. Então, essa influência vai ter um papel fundamental na formação dele. Com isso, década de 90, veio o fim da Embrafilme. E aí, o que acontece? O cinema fica desampagado. Não tem amparo, o Estado não regula mais o cinema. Então, você não tem a quem recorrer, você não tem verba para fazer filme. Foi realmente uma situação desesperadora para todo mundo do setor que vivia disso. Em 91, tem a lei Kwané, que era quem introduzia a lei Sarney, que era de incentivo à cultura. Mas, mesmo assim, é uma lei de incentivo à cultura. Então, é muito complicado você falar que o cinema já está ali, entendeu? Não. Ainda é muito, muito complicado. E a lei do audiovisual, realmente, destinada ao cinema, vem em 93. E aí, em 95, você vai ter esse período de retomada, que é chamado assim, esse período de retomada. E, aos poucos, você vai caminhando para encontrar como o cinema brasileiro deveria se comportar, onde ele entra. E, com isso, se vê claramente a necessidade do Estado regulando o mercado. Porque não tinha isso. Estava sem. E é que é muito complicado você competir com um cinema norte-americano, por exemplo, que tinha todo o preparo, tudo. Então, era muito complicado. E aí, o setor cinematográfico se junta e, em julho de 2000, tem o terceiro congresso de cinema brasileiro. O terceiro congresso brasileiro de cinema. E, nesse congresso, acaba, o setor cinematográfico acaba entrando em uma união e fazendo um relatório de 69 pontos. Que ele vai falar, tipo, é isso que a gente quer. E vai apresentar para o governo, na época que o Fernando Henrique Cardoso, presidente. E vai apresentar isso e vai lutar, né, por esse cinema. Mas, o mais interessante é que daí você discorre, né, já para para o que viria a ser a ensino. Mas, como se deu essa formação, né, do terceiro congresso brasileiro do cinema. Não foi, tipo, Tchangã, né, como, na verdade, o Gustavo Dau aponta, ele relata isso para o Marcos Alvarenga, que foi um dos mestrados que eu li, e ele fala que ele se reunia com diversas pessoas, na verdade, e, na verdade, ele fala, isso nasceu de artigos que eu publiquei no Jornal do Brasil. Eu até trago um, e ele fala, tanto o poder público com quantos agentes econômicos e mesmo os operadores culturais terão que tomar uma atitude e empreender o enfrentamento simultâneo de todas essas circunstâncias, ou desistir de ter um cinema nacional, isto é, assumir plenamente o desarmamento audiovisual do país. Aí, ele mostra que o cinema é uma arma, ele mostra esse poder que o cinema tem de influenciar as pessoas. E aí, ele continua, né, o sedimento ao totalitarismo cultural, contido nesta última hipótese, nos colocaria de forma definitiva como consumidores passivos da produção hollywoodiana ou de uma teledramaturgia cabocla, feita sob medida para a manutenção de status quo. Isso vai contra tudo o que ele lutou ao longo da vida dele. E é a partir desses artigos que ele é chamado para participar, ele é chamado pelo Nilson Rodrigues que na época ele dirigia a Fundação Cultural de Brasília e ele vai participar de um quadro, de um seminário no Festival de Brasília. E lá, o Nilson Rodrigues chega para ele e fala nós precisamos de um terceiro congresso, nós precisamos juntar a classe cinematográfica e unir, fazer essa união para lutar pelos nossos direitos, para lutar por um cinema melhor. E é muito engraçado que depois que isso acontece, na verdade, muitas pessoas falam ah, o terceiro congresso nasceu de uma conversa que eu tive com o Dau. E na verdade, realmente, ele chega a relatar, o Cacá Diegues chega a relatar que eles têm essas discussões em restaurantes, em almoços e o Augusto Cevá também. Mas é muito mais amplo que isso. É toda uma classe cinematográfica lutando por isso que faltava. E o Gustavo Dau cai como um maluco. Três minutos. Cai como um maluco aí. Então, na verdade, definitivamente, ele teria que vir a ser o presidente da Embrafilme, diretor-presidente, porque tem um consenso perante ele. Porque ele não assustava nem o pessoal do audiovisual, que tinha medo de ter que pagar algumas taxas, como, por exemplo, aconteceu na França, uma questão da França, que o audiovisual deu esse apoio para o cinema. E o pessoal do cinema tinha muito medo de que alguém do audiovisual entrasse e roubasse, roubasse entre aspas, mas tomasse conta do que viria a ser para o cinema, para o audiovisual também. O que acabaria acontecendo uma concorrência não muito legal. E aí o Gustavo Dau entra e aí é formada uma comissão. Eu vou passar rápido por cima, três minutos, porque tem uma coisa muito importante para discutir, que na verdade envolvia muitos ministros e muitos ministérios, só que aos poucos os ministros acabam não indo, porque para que eu vou participar disso? Eu tenho outras responsabilidades. E o Dau se enfurece, ele mesmo escreve a ata, escreve o que deveria sair dali. E ele aponta que o cinema, a Ancine, deveria entrar no Ministério de Desenvolvimento Indústrico e Comércio Exterior, porque ele via no cinema um desenvolvimento industrial, uma indústria. Bom, a Ancine é criada em 2001, só que é fim do governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí entra o Lula. e a esquerda, que é a primeira vez que a esquerda entrava no poder depois de 88. E você tem uma questão de você ver o cinema como um produto cultural e não como uma indústria. E aí vai ter um grande embate entre o Orlando Senna e o Gustavo Dau. O Orlando Senna estava à frente do Conselho Superior de Cinema. E, na verdade, isso não vai ficar bem no meio cinematográfico. Por causa de todo o ambiente, a Ancine acaba indo para o Ministério da Cultura. Sendo que o plano do Dau, esse é o ponto importante que eu queria falar, era você criar esses três, amparar o cinema em três ministérios, como a Ancine, no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, o Conselho Superior de Cinema, na Casa Civil, e a Secretaria Secretaria do Audiovisual no Ministério da Cultura. Mas, acabando tudo para o Ministério da Cultura, o plano dele foi perdido. Quando se formou a Ancine, tinha muito essa ideia de criar uma Ancinave, que vai vir depois. Ou seja, abordar também o audiovisual. Mas, por questões econômicas da época, acabou se descartando isso. E muito principalmente pela Rede Globo, que tem relatos, que teve ali um aprito muito grande e falou, não queremos, com risco de que a Ancine não fosse aprovada. E, bom, a Ancine foi criada e não foi simplesmente criar a Ancine. Você tinha que desenvolvê-la, você tinha que criá-la. E o Gustavo Dau faz isso muito bem. Tem o quarto congresso de cinema brasileiro para discutir quem vai, quem vai integrar também a banca diretora, o que foi muito importante. Mas é muito importante só finalizar, dizendo que, com a Ancine, o cinema brasileiro realmente conseguiu alcançar 10 a 15% do público total das salas de exibições em um ano. O que é muito, entendeu? Muito comparado ao que viria, entendeu? Aos outros países que tem o cinema nacional e o que ele estava ocupando. É realmente muito bom. E eu só queria finalizar... Bom, agora nós estamos... Eu termino, né, dizendo os tempos atuais e dizendo sobre essa questão que nós estamos vivendo sobre o governo Bolsonaro, com o cinema, com a Ancine. e que quando a gente tinha uma discussão a respeito de qual o Ministério a Ancine deveria integrar, porque se questionava o da cultura ou o desenvolvimento indústria e comércio exterior, você questionava o papel do cinema para com a sociedade. E se ele deveria ser um produto... Se ele deveria ser uma indústria, um produto cultural. E agora, né, o que a gente está vivendo com o cinema no Ministério do Turismo como secretaria é uma questão da sobrevivência mesmo do cinema. É isso. Acho que está tudo certo. Desculpa, gente, por exceder meu tempo, mas muito obrigado. E muito obrigado a Sheila, que foi minha orientadora. Nossa! Me ajudou muito, muito, muito e sempre me deixou muito aberto a fazer alterações no projeto e desenvolver da maneira que eu achasse que ele deveria ir. Então, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Davi, pela apresentação do trabalho. Belíssimo o trabalho, viu? Bom, eu que fui colega seu lá, foi muito bom assistir, assim, uma apresentação tão boa de um trabalho. Bom, eu vi que teve algumas pessoas que levantaram a mão. A Rosalinda levantou a mão. Se você quiser, pode falar, viu, Rosalinda? Pode fazer a pergunta ou abrir alguma questão. Eu acredito que foi sem querer a minha mãe. Ah, sim, sim. Bom, mas se ela quiser... Então, eu assim, dona Rosalinda, eu preciso dizer para a senhora que o seu figo é a coisa mais deliciosa que a gente tem na vida. A senhora tem que estar orgulhosíssima total, porque que delícia de figo a senhora tem. Muito obrigado, Val. Muito obrigado mesmo. Mas, eu preciso dizer que eu sempre quis assistir Nine, Nine, Nine. Não sei o nome de quem. Mas, agora eu vou com certeza assistir, Lauren. Muito obrigado. Você nunca tinha assistido. Meu, é muito bom, sério. E eu acho que você vai acabar assistindo com dois olhares, sabe? Sim, sim. Com a sua apresentação não tem como, entendeu? Já foi corrompida. Eu não vou ver aquilo apenas como entretenimento. Eu vou ver todo o contexto, sério. Genial. Lauren, então, te perguntando, você pretende continuar essa pesquisa? Sim, pretendo sim. Muito legal. A Nara ficou, você simplesmente trouxe a Nara para o lado. Adorei. Aquele momento que, assim, a sua orientadora vem para o lado da força, né? Vem assistir pelo evento. Não, e eu praticamente eu falei para a Nara a minha iniciação científica é voluntária, né? Eu realmente queria muito fazer, mas foi uma coisa bem natural, assim, porque eu entrei na IMB, acho que não no semestre passado, um antes. Então, eu entrei na IMB no sexto período e daí eu conheci a Nara numa matéria e daí eu me apaixonei pela professora, né? Eu falei, meu Deus, quero fazer orientação para a professora 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 fazer orientação científica e daí quando eu vi que o tema dela, né? No caso, era produções audiovisuais que é o que eu tenho muito interesse e eu até comentei com a Nara que pretendo fazer mestrado, pretendo fazer nessa parte, ela falou, nossa, é o que eu trabalho e tal, e foi uma coisa assim casando com a outra, sabe? Sensacional. Nara, a sua missão é não deixar a Lauren escapar ever, ela tem que fazer com a gente mestrado, achei, ela tem que dar o Davi para a gente fazer o Davi virar professor, sim, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que queira comentar sobre o dia de hoje, sobre essa mecânica, como é que a gente fez? Eu tenho uma pergunta, viu, Val? Lauren e Davi, vocês me corrijam e vocês precisam de uma pesquisa tão boa, vocês me corrijam caso eu fale qualquer coisa errada. sempre tem uma discussão assim entre a adequação de conteúdo e da forma, né? E, bom, Brooklyn Nine-Nine é uma sitcom, certo? Eu não sei se eu estou errado, viu, Lauren? Você me corrija, mas é uma sitcom que é um gênero de muito sucesso, um gênero muito popular assim, das séries televisivas que sempre teve produtos de muito sucesso, que traziam muita, faziam as emissoras televisivas lucrarem muito com essas séries, Por exemplo, Friends e outros casos. E Brooklyn Nine-Nine é uma série desse tipo, mas ela, como você mostrou no seu trabalho, ela traz questões e satiriza alguns temas que são de relevância, assim, ou que são temas políticos, muitas vezes, né? Ou que, de polêmicos, de discussão na sociedade, certo? Bom, o Davi também trouxe a questão do Gustavo Dow, que o Gustavo Dow, ele, como o Davi falou, eu não lembro direito como é, qual foi a citação do Gustavo Dow, né? Mas de que não tem como ter um cinema, fazer um cinema que não traz público, que não atraia público, né? E, bom, eu acho que, de certa forma, o Gustavo Dow está falando um pouco também sobre a questão do cinema novo, né? Que era um cinema superengajado, mas que, ao mesmo tempo, trazia, e não só o cinema novo, mas toda essa herança do cinema novo, de que era um cinema superengajado, um cinema superpolítico, mas que, ao mesmo tempo, tem esse problema com o público, né? Geralmente, os filmes faziam sucesso só entre a classe média, né? Enfim, como que vocês, em cada um desses pontos, vocês enxergam essa dicotomia, assim, entre fazer um produto audiovisual, né? Fazer uma peça, uma obra audiovisual, seja uma série, seja um filme, que seja revolucionário nas suas formas, que subverta as formas a fim de levantar essas questões e a fim de provocar o espectador, tal, em toda a sua totalidade da experiência, ou essas formas que são populares, que são, atraem muito o público, que conversam muito com o público e, a partir delas, você introduzir essas questões, esses problemas, essas críticas, né? O que vocês acham? Eu acho curioso que tudo que você comentou agora, né? Que você perguntou, assim, foi uma coisa que ficou estalando, assim, na minha cabeça sobre um dos conceitos que eu citei que vou trabalhar dentro da pesquisa, que é o circuito da comunicação, né? Que eu comentei que foi desenvolvido por Richard Johnson, mas que é discutido a partir da leitura proposta pela Ana, que eles tratam, né? Que a comunicação, ela não se completa se alguém não consome. Então, eu acho que a produção, ela já é desenvolvida pensando nesse público e pensando na situação que a gente vive hoje. Que, por exemplo, a Friends, um exemplo que você citou, é uma série muito famosa, mas ela ainda, tipo, se a gente pegasse para analisar hoje, se fosse uma série que tivesse sido produzida hoje, ela seria muito problemática. Mas, como ela foi produzida há tanto tempo, eu acho que as pessoas passam, entre aspas, um certo pano, sabe? Porque é uma série engraçada, é uma série muito famosa. Então, eu acho que é bem essa questão, sabe? Dessa análise do circuito da comunicação, de estar fazendo essa, de como as pessoas vão estar recepcionando a série e consumindo ela, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é um ponto bem interessante, assim, nessa discussão, né? Eu também concordo, eu acho que, na verdade, é muito importante você trazer essas questões em séries populares, você abordar isso em um segundo plano, porque talvez em um primeiro plano realmente não tivesse uma demanda como a gente gostaria, não chegasse a um público tão grande. Então, quando você coloca isso como um segundo plano, você leva para as pessoas aquele assunto mas de uma maneira muito sutil. Tem, assim, um filme, eu não vou lembrar o nome, desculpa, mas com a Daenerys Targaryen, eu me esqueci o nome da atriz, que ela faz um romance, é um romance, assim, de Natal, bem bobinho, na verdade. E como plano de fundo, você tem a mãe dela, que é uma refugiada, e você tem essa questão que trabalha em um segundo... Emilia Clarke, obrigado. E você tem essa... E quem faz a mãe é a Emma Thompson. E você tem essa questão do refugiado, que é trabalhado muito sutil nesse filme, que eu acho, assim, simplesmente bárbaro. Então, sim, eu acho que é muito importante você trabalhar essas questões em filmes mais... mais populares, assim, digamos. Não sei se essa palavra está certa. Sheila pode me corrigir, porque eu sei que ela tem uma pesquisa a respeito de cinema de grande bilheteria. Então, é uma segunda chance para amar. É esse filme. É só isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. A Carol está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, Carol? Se quiser, pode ligar o microfone. Não, na verdade... Não, eu queria só falar que eu gostei muito do trabalho que você fez. Eu acabei fazendo várias perguntas, mas eu levantei a mão mesmo, porque eu queria muito que o... Davi, né? Será que você poderia mandar a sua bibliografia desse trabalho para mim? Eu fiquei... Tem algumas coisas aí que eu fiquei interessada em saber. E, assim, alguns livros, algumas coisas, aí eu fiquei interessada. Depois, se você puder mandar... Vou deixar meu e-mail aqui, aí você manda para mim. Tá bom? Obrigada, viu? Oi, gente. Deixa eu... Oi, oi. Deixa eu ver se estão me ouvindo, né? Não, era um comentário, assim, muito pontual. E tem muito a ver com o que o Ângelo já colocou. Adorei suas considerações, e o Ângelo vão ser boas aí para a gente na continuidade da pesquisa da Lauren. São questões que, quando a gente estuda essas produções mais comerciais, né? E que tem aí uma audiência muito grande, né? São questões com as quais a gente debate, assim, e sobretudo no campo do humor, né? Em que a gente tem uma exploração, muitas vezes, bastante repetida desses códigos, né? Dessas convenções. Isso é bem legal. Do humor televisivo e tal. Mas algo que eu queria apontar é assim, fiquei pensando como aquilo que a Val colocou no começo, né? O que a gente pode ver de cruzamento entre dois trabalhos tão diferentes, né? A mesa sobre o humor não é mais. Mas acho que tem algo nos dois trabalhos que é, os dois trabalhos são trabalhos que não analisam exclusivamente, ou pelo menos prioritariamente, os produtos audiovisuais. Eles estudam ou a produção, né? Ou um pouco esse campo da produção ou a circulação no caso do trabalho da Laura. Então, talvez, a gente possa pensar isso dando pitacos futuramente organizar, né? Nos anais, né, gente? Né, Val? Nessa chave, assim, talvez a questão da produção e da circulação, quer dizer, o audiovisual para além dos textos audiovisuais, né? A gente está pensando num pouco expandido, assim. Acho que os dois trabalhos nos falam sobre isso, né? Como que esse audiovisual é produzido, mas também o que a gente faz, né, com ele, para além de uma análise mais interna dos produtos em si. Mas só um fraco, gente, que me ocorreu aqui. Muito legal! E, na verdade, assim, quando a gente olha, já fazendo até um rapap do dia de hoje, hoje foi um dia fantástico, porque a gente sai daquela coisa dos HQs, Naruto, Marvel, aí a gente passa por questões importantes de racismo, a gente passa por questões fundamentais a respeito de identidade de gênero, da coisa do horror, das cores dialogando com o horror. E aí a gente fecha o dia com a Lauren falando, fazendo uma análise linda, um início de projeto lindo, lindo, lindo de Brooklyn Nine-Nine, e esse presente que o Davi é na vida da gente, com uma aula, de verdade, eu estava encantada com a aula que ele deu, eu não sabia nada, nada, nada sobre a tua pesquisa, a Nara colocou o link, eu já fui baixar porque eu falei, eu preciso ler isso, porque é muito legal, legal não por conta do meu doutorado, mas legal por conta de cultura em geral. Então, assim, eu tenho que dizer, pessoal, que, assim, essa jornada a gente começou sem grandes pretensões, a gente queria fazer um negócio bonito, mas eu tenho que dizer para vocês que o bonito ficou incrivelmente maravilhoso, cheio de ensinamentos, cheio de aprendizados, de boas discussões, de qualidade, é assim, no nosso melhor sonho a gente queria que ficasse com aquela cara de um evento acadêmico, mas profissional, de alto nível, e a gente ganhou um evento profissional barra acadêmico de primeiríssimo mundo para dar inveja para qualquer universidade, enfim, é muito, muito legal isso tudo que aconteceu hoje. Eu queria convidar a Sheila, nossa madrinha, é uma das minhas divas, eu tenho que contar para vocês, gente, que eu tenho alguns divos e divas no programa, que assim, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu, são meus heróis, assim, a Inês, a Sheila, a Nara, o Dani, são heróis, assim, heróis da minha vida mesmo, e queria convidar a nossa madrinha para comentar alguma coisa. Sheila? Eu acho que você definiu muito bem, eu acho que é fantástico, eu acho que talvez aqui tem gente, a Beatriz, que talvez tenha até participado de outra que a gente já fez antes, com os professores organizando, eu já escrevi isso para os professores, eu acho que eu escrevi para vocês também, está muito melhor, as pessoas estão muito mais à vontade, feitas astral, sensacional, vocês realmente capricharam muito, então, eu só posso dizer isso, quanto às apresentações, realmente foram todas elas, como você acabou de elencar, muito boas, e a gente fica muito satisfeito, eu tinha escrito isso no final da última apresentação, quando ainda, da anterior, com o Celso, e todas as questões que estão sendo postas, com o Daniel, agora o Davi falando de cinema brasileiro, a Lauren aí falando de comédia, quer dizer, são coisas todas que são muito importantes, e esse entorno, o que eu estava pensando é o seguinte, eu me sinto gratificada, quer dizer, o nosso trabalho está valendo a pena, o nosso trabalho, quer dizer, não é em vão, o nosso trabalho como educadores, como cidadãos, como pessoas, como professores, está valendo, então, isso, e sobretudo, eu fico muito feliz, de vocês organizaram, vocês lembra, quando eu, quando você perguntou, e aí, quem é que vai mediar as mesas, você lembra? Aí, vocês acharam esquisito, né, que fosse assim e tal, porque justamente, a gente já foi, em outros anos, e a gente intimidou até, olha aí, a Beatriz está falando isso mesmo, né, e foi o que a gente não queria fazer, deixar vocês muito à vontade, né, e realmente isso está acontecendo com muito mais competência, inclusive, programação visual, toda uma coisa fantástica, então, eu só tenho, assim, não só cumprimentar, vocês, né, e os participantes, e quem está também assistindo, que não é participante, né, os pais aí do Davi, que estão presentes, meus alunos, grande, né, os meninos que vêm da graduação, eram alunos meus, que eu gosto muito, não é, a Mariana não está aí, mas está aqui o Ângelo, o Ângelo e o Davi, não é, e não por acaso, eu os coloquei para trabalhar com vocês, e você, né, ajudou isso, né, então, o que eu posso dizer, né, nesse segundo dia, e eu tenho certeza que isso vai continuar nos próximos, é que eu me sinto muito feliz de ser professora desse programa, professora dessa graduação, eu digo isso certamente falando isso em nome dos meus colegas, né, eu me sinto, nesse momento, talvez eu possa dizer, eu me sinto realizada, porque se a gente tem esse retorno da parte de vocês, é que alguma coisa certa a gente está fazendo, então, é isso, vamos, até amanhã, parabéns, parabéns a todos, muito, não é, eu acho que são temas todos atuais, candentes, importantes, não é, e, então, vamos, vamos continuar aí, e, abrindo essas coisas, justamente, não é, chuchando o racismo, chuchando o preconceito, vendo por que que a gente ri, do que que a gente ri, e assim por diante, vendo as políticas, né, vendo o Gustavo dizer que mercado é cultura, né, então, também não ter desprezo, mas também perceber o que que há de interessante nisso que se chama popular, por exemplo, né, que também, né, a gente também coloca num nicho, né, ou a comédia de quem a Nara sabe muito bem. Chega de falar, já falei tudo, boa noite. É deliciosa, a gente, tá vendo, ó, ó que fala da madrinha, aí a gente pede, assim, tipo, fala da madrinha, fala da madrinha, vai lá, ainda dá mais um presente, é, chega, eu vou te contar uma coisa, em nome de todos nós, tenho certeza, quando você falou, vocês vão mediar, a gente tava na reunião, e aí eu falo assim, eu não me sinto competente pra fazer isso, e aí, e os meninos falaram assim, a gente, a gente discutiu exatamente isso, não tenho competência pra fazer essa mediação dos trabalhos dos meus colegas, e como é que vai ser isso? Daí você vai com essa calma, assim, serenidade, você fala, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, o que vai rolar, e todo o tempo que você me fala, vai rolar, era um, era um negócio muito, era muito louco, assim, porque aí eu falo assim, eu confio que você chega, mas será mesmo que vai rolar? E aí você, fica tranquila que vai, e é muito legal, tipo, muito legal de verdade. isso não é a ideia, só a minha ideia, da professora Laura também, não é? E de todos nós aí, professores, porque a gente achava isso mesmo, não é? A gente já teve experiências de outros, não é? Que não foram, não, e não tem, não tem comparação, a Beatriz pode falar para vocês, realmente, e a gente fez muito bem, e o ano que vem, infelizmente, nós não vamos poder pedir para vocês de novo, mas a gente espera, e vai passar para a próxima equipe, pedir a vocês que ensinem a próxima equipe a fazer um trabalho tão bonito como esse. A parte boa, Sheila, eu tenho que te contar, a gente contaminou o pessoal no grupo do TPG Com, e já teve gente falando, nossa, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero, eu quero, que é muito legal. Então, a gente colocou a sementinha, e eu acho que vai rolar, se Deus quiser, e a gente, qualquer coisa a gente mentora, ou a gente, enfim, a gente dá um jeito. Em nome de todos, eu queria agradecer a participação de todos, ao longo de todo o dia, de toda a programação, nós tivemos quase 100 pessoas rodando, entre todas as sessões, sem perder um link, o que é muito legal, é muito gratificante. A gente espera ver vocês amanhã, porque amanhã tem muita coisa legal, tem mais bate-papo bacana, estão lindos, 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 e na sexta-feira, a gente tem a presença do André, que também vai dar um presentaço para a gente, num bate-papo super descontraído com o Júnior, vai ser o máximo, a gente espera vocês amanhã, no link que a gente acabou de colocar, a gente abre os trabalhos de amanhã, falando de um assunto que a minha filha ama, e eu morro de terror, que é o horror, a minha filha falou, amanhã eu posso assistir, eu quero ver o que o pessoal vai falar, quero ver se eles estão falando certo, eu fui uma pessoa de 13 anos dizendo isso, pensa a sua situação. A gente vai falar depois de cinema brasileiro, e a gente fecha o dia discutindo sobre documentários, e possibilidades da comunicação. A gente vê vocês amanhã, no bate-canal do Extra Campo 4, que está aqui no link, a gente deixa um beijo enorme para todos vocês, a Giovana está nervosa, não fica nervosa não, vai dar tudo certo, a gente está arrasando em geral. Um beijo gigante no coração de vocês, até amanhã, valeu! Até amanhã, valeu! Boa noite, gente, até amanhã! Valeu, pessoal! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti